Certo, igual vocês fizeram com o Goku Quando você era pequenininho, na hora que ele for matar o Majibu Ele não pediu, vocês fizeram Geral com a mão pra cima, geral Quem tiver com a mão abaixada, os dedos vão ficar atrofiados Assim, ó Geral com a mão pra cima, isso, pra esticar os dedos Aí, agora eu gostei Eau, eau Yeah, yeah, yeah Aham, aham, aham Tranquilidade Se é questão de rap, eu ensino Agora cê sabe que eu te elimino Hoje eu tô pronto pra acabar com esse menino Esse daqui é o pequeno, mas é um pilantra Igual o pequenino Aí não dá, não funciona Por isso que agora a Jono, ele já pressiona Sabe por quê? Não vai ser o desejo Queria cantar dificicente E cantou garota de presunto e queijo Aí fica difícil, então tu tá ligado Melhor você parar, porque de rap é atrasado Em questão de rap, hoje eu giro Cê tá ligado na cara, hoje eu atiro Se você não entende, eu vou cortando seus espios Esse zime, esse fraco e idiota É por isso que eu me rio Ooooooooh E aí pequeno E aí tio Adeira nele, com a madeira Geral acabou pra cima, passa a mim, joga o pequeno Aê, aê, aê Eu sou brasileiro, sou índio e tenho destreza Presunto e queijo não, se mata com a portuguesa Entende né mano, cê não vem colonizar Porque aqui é o pequeno E hoje tem pra mostrar Cê quer ganhar, deixa eu falar Só que hoje eu tô aqui De novo eu vou te mostrar Há um ano atrás eu bati minha moto Voltando na central mano Pra mim foi um terremoto Mas de você eu perdi Roubado Cê tá ligado mesmo E eu saí frustrado É bem legal mano, deixa eu te mostrar Só que um ano depois eu voltei Foi pra te matar Ooooooooh Ô louquinho meu Muito barulho para cima do jornal Ooooooooh Certo qual o nome dele mesmo? É pequeno Tá vendo? Muito barulho para cima do pequeno Ooooooooh Jornal Ooooooooh Pequeno Ooooooooh Mano, tá dando jornal aqui Na plateia, certo? Jurados Três Dois Um Jornal O a zero Pequeno Tá na sua resposta Recupere hein Não começa Geral Que a mão pra cima Aí faz energia pro pequeno Geral Quem não tiver que a mão pra cima Vai ficar Rico Aê Vem Pou 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 Quem não lê botar a mão Eu já sei onde ela tá Joga a mão pro ar Joga a mão pro ar Quem não lê botar a mão Eu já sei onde ela tá Tá ligado mano Deixa que nós é nobre Levanta a mão Senão cê vai morrer pobre Porque se depender de rap Você nunca vinga Tá ligado mano E o pequeno se vinga É isso mesmo mano Deixa eu te falar Só ganha em piracicaba Pode colar até lá Americana É FBO Ou em Limeira Já ganhei do cê Não tem ligar E não é zoeira Tá ligado mano Deixa eu te falar Eu provo que eu sou melhor E aqui não tem o meu BO Se liga meu mano Cê vacilão Se o assunto é rap Pode jogar na minha mão Cê tá ligado mano Deixa eu te falar Rapaz Pode jogar no seu peito Que hoje cê cai pra trás Porra Jornal Falou cair pra trás Irmão Vai deixar cara Aê família No 3 todo mundo grita honra 1, 2, 3 Gira a Gabão pra cima Uou 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 Aí irmão eu te detono na cidade A sua mente ela te falta qualidade Eu vou morrer pobre Isso é verdade Dane-se o dinheiro A minha riqueza é a minha dignidade É isso que acontece Então tu tá ligado Melhor você parar Porque você tá atrasado Você é muito rico Tá certo parceiro Na vida cê é tão rico Que nela só tem dinheiro Aí é complicado É assim que funciona Cê tá ligado mano Que o Jornal que te detona Falou de um ano atrás Disse eu sei O estágio que cê tá entrando hoje Ano passado eu terminei Uou 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 Cê é louco Tô louquinho meu Muito barulho para si Mas tu pequeno Uou Jornal Uou Jurados 3 2 1 Jornal 2 a 0 Muita palma para pequeno família Oh eu tenho que ir com o chão Oh eu tenho que ir com o chão Eu tenho que ir com o chão Uou